Ela sonhou com uma unha podre dentro de um prato de macumba. Você não sabe de quem é a unha não, né? Então estou fazendo macumba para você, tá? É, tem uma unha podre e é gente da família, tá? É, isso está com cara de feitiço. Essa unha estragada pode ser um feitiço de um parente ou um feitiço para exterminar algum parente seu, tá bom? Esse sonho não é de difícil interpretação, porque ele já está mostrando de cara que é um feitiço feito e tem uma unha estragada dentro. Esse feitiço foi feito ou por um parente seu, por causa da unha estragada, ou para adoecer alguém da sua família, tá bom? Se tiver mais algum detalhe, já que nós estamos ao vivo, você diga aí para a gente ver os detalhes, tá? De cara, estão fazendo feitiço para você. Ou estão fazendo feitiço para você ou alguém da família doencer, unha podre, né? Doença. Ou é alguém, uma unha, ou seja, um parente que está fazendo. E quando eu subia, ó, que ficou partilhado, né? É bom colocar detalhe. E quando eu subia na garagem, tinha vários pratos de macumba virados. É, então estão enchendo você de macumba. Estão enchendo você de feitiço. Cuidado, viu? Mas esse da unha é muito revelador, tá bom? É, a unha aí, ou é um parente seu que está fazendo isso, a unha, parente, ou é para algum parente seu adoecer e morrer. Sangue de Cristo tem poder. Se proteja, tá?